Fala, pessoal, tudo bem? Rafa, do Fórmula de Matrículas. E o que está acontecendo com essa atualização do iPhone 14? Tem muita gente desesperada perdendo os cabelos pelo mundo afora, porque as campanhas vão ficar caras. Editor, roda a vinheta. Fala, pessoal, tudo bem? Rafa, cara, que doideira essa parada da atualização do iOS. E isso está afetando o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Porém, 50% do mercado americano na área do Facebook é iPhone. E o mais louco é... A galera que usa o iPhone, que tem o sistema de aplicação da iOS, 95% deles negaram a atualização, ou seja, negaram o pedido do Facebook para continuar tendo acesso aos seus dados. E isso está deixando o software do Facebook incrivelmente louco, porque não tem mais como o Pixel rodar e funcionar da forma como funcionava antes, fazendo o mapeamento dos passos daquela pessoa. E isso levava a uma forma mais assertiva das pessoas criarem campanhas. E isso está acabando. Então, o problema no Brasil não é nem a quantidade de pessoas que têm iPhone. Só 13% da população brasileira usam o iPhone. A grande massa usa Android. Aí tu fala, ufa, menos mal, é aí que está o problema. A aplicação do Facebook é feita baseada no costume americano. Ou seja, o Facebook, a estrutura, é pensando na estrutura do comportamento de consumo americano. E a partir dele é expandido para o restante do mundo. Então, se está difícil para os Estados Unidos, se está difícil para o Facebook, que corre um sério risco de passar, inclusive, a ter uma aplicação paga. Já pensou você ter que pagar para usar o Facebook, o WhatsApp e o Instagram? Olha só, cara. Isso tudo porque a receita do Facebook tem um grande risco de cair. Para você ter uma ideia, essa receita pode cair em até 50% nos Estados Unidos. E com isso, naturalmente, as campanhas já estão mais caras. Elas não vão ficar mais caras. Já estão mais caras. Para você ter uma ideia, o resultado de campanhas no Facebook reduziu pela metade em apenas 30 dias de validação dessa nova atualização do iPhone. Ou seja, quem fazia 200 leads com R$50, agora está fazendo 100 leads ou menos com os mesmos R$50. A parada está cara de um jeito absurdo. Isso também vai fazer com que diminua o resultado do pequeno investidor, que subia R$100, R$200, R$300, R$400. Então, para você ter o mínimo de chance, você vai ter que aumentar muito o seu investimento na receita do Facebook, que já não era, no mínimo, o mínimo ideal já não era menor que R$1.000. Agora, essa parada pode até duplicar. Ou seja, pode ser necessário fazer investimentos em cima de R$2.000 para você ter o mínimo de resultado. Isso também vai acabar encarecendo também o seu produto, já que a mídia utilizada está sendo o Facebook e ela está com o dobro ou mais que o valor normal médio de campanha, que já era em torno de R$2, R$2, R$2.000. Pode ser que essa brincadeira chegue em quase R$5, por lead ou por média de campanha. Então, essa parada pode ficar muito, muito cara. Até porque também o leilão é tagueado em dólar, ou seja, por isso que o valor mínimo é de R$6, já que você tem ali a ideia de que você esteja pagando R$1 para você fazer uma campanha no mínimo. Então, cara, vai ficar caro de verdade. Essa parada pode ser que você passe a ter que botar no mínimo R$12 ou mais para você subir um dia de campanha. Então, a parada vai ficar sinistra. Então, se você tem a mania de botar baixos investimentos, prepara o bolso porque o negócio vai ficar feio para o teu lado, meu irmão. Mas nem tudo está perdido. O jeito é apertar os cintos e entender que sim, as campanhas vão ficar mais caras, o lead não vai vir mais tão qualificado quanto antes, justamente por causa dessa mudança. Isso responde porque alguns mentorados meus conseguiram até subir campanha, conseguiram ter atendimentos e as pessoas não estavam mais correspondendo. Por quê? Porque na realidade o público já não estava mais qualificado. O Facebook está entregando qualquer coisa para poder se livrar daquele problema. Então, nos próximos meses você vai ter que apertar os cintos e pensar num orçamento melhor e maior para investir nas redes sociais. Lamento em ter que te avisar isso. Lamento realmente, de verdade, porque eu sei quanto é difícil tirar uma grana para poder fazer essa parada aí. Mas não tem jeito. O Facebook não tem para onde correr em relação a isso. Isso pode ser bom para quem quer, no esse caso, passar a publicar no TikTok, já que é uma plataforma gratuita e tem uma pegada diferente. O problema do TikTok é que ainda não dá para segmentar da forma como você gostaria. Então, o jeito é crescer organicamente. E crescer organicamente é usar mais hashtags, é você seguir o público dentro das redes sociais nas hashtags que você já usa, inclusive, talvez, até mesmo seguir o seu próprio público do seu próprio concorrente. É complicado falar isso, mas eu acho que nesses próximos meses, até o Facebook se acertar, não vai ter muita coisa para se fazer, a não ser rezar e pedir a Deus para que a coisa volte mais rápido possível ao normal. Afinal de contas, até o tio Zup está arrancando os cabelos porque ele não sabe como fazer, porque as pessoas autorizem o Facebook continuar tendo acesso aos dados, já que depois de tantos escândalos, a iOS faz uma parada dessa. Ela realmente dá a opção do cara bloquear e, com isso, o Facebook não consegue mais fazer com que o Pixel, que era uma grande ferramenta do Facebook de resultados, funcione melhor. Bom, então é isso. Eu espero que você possa realmente botar a cabeça de um travesseiro e pensar uma maneira diferenciada e paciente para conseguir esperar as coisas se organizarem. Por hora, não tem muito o que acrescentar, a não ser observar as melhores práticas que estão sendo aplicadas ainda com resultado nas redes sociais. Você olha lá o Facebook, parece que não mudou nada, mas sim, mudou muito, porque as campanhas vão ficar mais caras e provavelmente vai diminuir também o número de pessoas anunciando no Facebook. Fechou? Forte abraço, eu te encontro no próximo programa e até mais. Valeu, galera. Fui. Fui.